Quanto os camarada meu caiu Quem te vê, quem te viu Botando fogo no baile O melhor cunche no pipe Com o dia de desbang e high game É isso mesmo porra Quem quer botar a olhada porra grita Sangue! Sangue! Nossa! Ai! Uou! 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 Acharam? Qual varenga não é retardado? Quem não achou estava errado Só que você não compensa Cê deixa tá na dispensa Que eu mando improvisado Na blusa cê tem fred Aqui cê se fudeu Só que esse jogo E hoje o titã sou eu O que? Cê tá pensando mano Cê é meu fã Se cê tá dentro da água Cê me chama de Leviathan Só O que cê vai fazer? Não sei Cê sabe que minha rima tá Mas é facentei Você parece até o filho do Smith Não herda Só que eu tô no palco E mato só com uma perna Uou! Uou! E aí a varenga? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Uou! 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 Aí! Só que cê é fraco Eu corto o seu pescoço Cê é titão Rap é gay E aí meu sou Chalda FD Colossos Aí cê não entende Por que você chega e apanha Hoje você é lício Tipo Aí apanha Sabe por que? Você vai apanhar Até porque eu sou o erro Agora eu venho pra te explicar Não adianta Na batida Esse aqui é o primeiro sete erro Que foi feito nessa vida Ae! Não adianta Cê vai apanhar Aqui você é fraco E nunca aqui vai constar No mar você é Leviathan Você não é noturno No mar eu me apresento Eu sou poseidão e noturno Uou! Vamos para a votação! Barulho para as rimas do DRAW! Uou! Alvarenga! Uou! DRAW! Uou! Alvarenga! Uou! Caralho família Cês escutaram as rimas porra Tá dando pra ouvir suave? É! Tá foda Mas aí Mãos pra quem gostou das rimas do DRAW! Mãos pra quem gostou das rimas do DRAW! Alvarenga! 1 a 0 DRAW! Alvarenga recomeça! Sorta a nós! 2 a 2! Alvarenga está perdido! Nossa! 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 Isso é foda! Tira o família! Papaz Uou! 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 Quero dizer que você é uma nutral Rap é minha alta aventura, eu sou up e você é down Aê, não dá pra você, cê não estoura Eu faço a rima boa que chega e já contorna Porque você chega e não apavora Hoje eu mando as punch que cê é fraco, certeza que vai embora Cê veio do DF, então cê se fudeu Porque no dia que eu fui lá eu dominei a porra do museu E cê não tava, cê correu Porque quando o alvo apareceu, certeza que cê morreu Aí, você já vai correr, o bagulho é muito foda Eu chego agora sem mandar clichê Eu tô de volta na aldeia, sua rima estorna Então cê me respeita que o bom filho a casa torna Mata ele, mata ele, mata ele Então bora, assim ó, eu lembro de tu no museu Cê era o Chikamaru Pelo que eu lembro era a sombra do Leozinho e do Thiago Aí, você já não confia Cê sabe que nessa batalha você só copia Não entendo que isso não é Mussum O Naruto faz mil cópias O Thiaguinho só fez um Aí, você já tá pensando Só que na batalha, mano, cê não é insano Você falou que foi lá, dominou tudo Então eu vim pra SP e pra BH Hoje eu vou dominar o mundo Aí, sai, então usa e abusa Você é o pique, mas o cérebro você não usa E como você pensa que você é bom Cê não aguenta Cê pensa que você é 8, mas eu já nasci 80 Cê tem 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho, barulho, barulhi e owado, alvarenga Alvarenga Trau Uou! Isso é muito legal!